Queria tá falando aí que nós estamos inspirados pra mim, bora Mas tem desculpa dessa música, eu tô ligando a minha sala, tudo certo? Tomou junto, meu amor O programa da mais braba, eu já não liso pra nada Tem um rock na minha cola, meu superbaio da mala Mostra a vontade da escola, pro tal da namorada Tava aula na minha casa, e tomava pirogada Já fiz anos, muita droga, depressão e uma arma Menor de idade, sede, ódio, me irritou, tomava bala Tudo nosso e nada dele, porque já fiz bom de bala Meus parceiros pedem paz, vagabundas pedem vara Tenho uma P30, extensão 9mm